Hoje, rapaziada, eu vou gravar um vídeo, mano, que eu vou tentar espionar a minha irmãzinha com aquele salafrário dentuço do Vini, mano. Rapaziada, vamos decolar o bicho, ó. Assim que decola, chama, meu pai. Ó, o bichão voando. Mano, olha isso. Olha isso. Mano. Mota aí. Empatei. Viado, você não fez isso. Você fez isso. Olha ele, olha a cara do dentuço. Toma. Vou matar ele e jogar o drone nele, viado. Você é louco. Toma. Toma, tá de ponta cabeça. Viado. Nossa, viado. Ele tá mostrando o dedo pra mim. Ele tá mostrando o dedo pra nós. Nossa, viado, você tem problema. Olha o dentuço dele, velho. O tamanho do dente dele. Vai, ô vacilão. Vai, ô vacilãozão. Vai, ô vacilão. Vai, ô vacilão. Vai, ô vacilão, viado. Piada que é o drone deles, mano. Viado. Você viu a raiva que eu fiquei? Eu vou matar ele, vai. Chegou o drone. Mano, agora o drone tá com ele, mano. Nossa, viado. Agora o drone tá com ele. Mano, que raiva que eu fiquei. Vou matar ele. Mano, coloquei. Liga o drone, liga o drone. É a coisa séria. Deixa eu ver. Liguei. O drone vai cortar. É tudo, gente, bicho. Liguei. Liguei. Liguei? A sua mãe, a sua mãe tá ali. A minha mãe. Minha mãe tá ali. Eu derrubei um monte de bagulho nele, mano. Eu tava tomando alguma coisa. A roupa dele tá toda suja. Ô, minha irmã. Pia, eu tinha que ter audiz. Ia ser muito bom. Mano, ia ser muito bom. Deixa eu tentar ligar o drone. Rapaziada, eu tô tentando ligar o drone, mas eu acho que eles estão segurando o drone de ponta cabeça. Aí o drone vai voar de cabeça pra baixo. Vai cair? Ó, tá tentando ligar, ó. Aí se liga. Eu vou de volta pra casa. Olha, ele dando de dedo na sua cara. É pra não ser um salafrário. Eu vou pegar a sua urbana. Liga pra minha mãe aí. Rapaziada, juro, mano. Ferrou, rapaziada. Já... Ó, ficou tudo... Parou de gravar. Já era. Parou de gravar? Aham. Agora já era. Foi sozinho. Deixa eu ver. Ferrou, rapaziada. Mano, o que que nós vamos fazer agora, mano? E aí? Brigação, hein? Liga pra minha mãe. Rapaziada, essa foi a grande espionagem do vídeo de hoje. Você viu que realmente a gente flagrou ele juntos no sofá. Mano, eu entrei pela janela assim, ó. Mano, não deu nem tempo deles verem. Na hora que eles viram, eu já vim com o drone. Pau! Eu vou matar ele. Vou matar ele, pão. Mano, coloca o replay, editor. Juro. Mano, olha isso. Olha isso. Olha isso. Mano. Tá escatando. Vou matar ele. Ah! Olha como, mano... Mano, eu fui com tudo com o drone pra cima dele, mano. Aqui é a cangela, mano. Ô, mãe. Seguinte. O drone é meu, tá? Depois você me dá um jeito de me devolver esse drone. Tá? Mentira. Mentira. É. Mãe, o drone é meu. Pega esse... Tá. Pega esse drone e guarda ele. Ele é meu. Eu tô aqui na rua de cima. Mãe, então eu vou... Já que eu falo com você, beijo. Tchau. Rapaziada, mano, vocês viram que o drone tá lá dentro e agora já era, mano. Ferrou. Ô, o foda é que se a gente entrar, ele vai saber que era o CD. Não, então... E você não quer que ele saiba, Mané? Não, eu não quero. Eu não quero que ele me veja. Tipo, se ele me vê, ele vai ficar... Já vai... Tipo, se for pra ele ver nós, já pode não quebrar, hein? É, isso. A gente já vai chegar na montagem. A gente vai ver pra trocar ideia, não. Não, mas sabe o que eu tô pensando? Eu não quero ver ele, rapaziada, porque eu quero... Mano, marcar um encontro com ele. Eu quero pegar o celular da minha irmã e marcar um encontro com o bicho. Tipo, fingir que é minha irmã, tá ligado? E daí vai ser você? Ah, vai ser eu. Ah, eu... É por isso que eu não quero encontrar ele antes. Eu quero... Tipo, ele... Eu quero que ele se arruma, coloca a melhor roupa, passa o perfume. Escova aqueles dentão... Escova os dentão com a escova de lavar as costas. Tá ligado? Mano, tipo, escovar os dentão dele. Vai demorar uns dois dias pra ele se arrumar. Tamanho de dente? Mano, e no momento que ele se arrumar, vai ser eu plantado, esperando o bichão. Tipo assim, ó. Vem, você vai querer meu irmão? Vou arrebentar o senhor. Salafrário. Vou ligar pra minha mãe agora de novo. Vamos ver se ela já tá com o drone na mão. Ligando. Oi, mãe. Oi, filho. Você tá longe deles? Tô. Ó, seguinte. Não falei nada. Eu tô com o carro aqui na perda da rua de cima. É... Eu vou descer de a pé aí. Você abre o portãozinho pra mim, tá? Eu vou pegar o drone. Eu nem quero ver a cara de Sivini. E eu vou pegar o drone e vou embora. Eu só vou pegar o drone. Aí me fala se eles, tipo, saem daí. Da sala. Ou, tipo... Eu preciso só entrar. Se ele estiver na sala, eu vou pelo fundo. Aí você me avisa. Aí eu passo pelo fundo e pego o drone e já saio. Tá. Aí eles estão na sala. Eles estão na sala? Então pega o drone e vai pelo fundo. Abre o portãozinho. Ó, no vídeo eu vi que caiu alguma coisa nele. Eu bati o drone e ele tava tomando alguma coisa? É, ele tava tomando o seu energético. Ai, que... Oi, tá vendo? Eu falei... Mãe, eu peguei o drone. Na hora que eu vi ele agarrado com a Letícia, eu falei... Eu vou matar ele! E fui com o drone pra cima dele. Bão! Bati. De raiva. Mas, Nath... É, o braço que ele tava mostrando deu uma ralada. Certinho! Certinho! Mirei certinho! Era pra acertar os dentes dele. Então tá, beijo, tchau. Ai, meu. Obrigado, tá ralado. Acertei certinho, mano. Chegou a ralar o bicho. Ralei! Ralei o bicho! Deve ser até os dentes do cavalo, bicho. Ai, Guilherme. Tá ligado, bora. Marche. Deixa eu fechar o carro aqui. Corre, Guilherme. Corre, vamos ter o drone, hein, Guilherme. Bora, parou longe, rapaziada. Certei, irmão. É na outra esquina ainda. Caralho, cachorrado, caralho. O louco era pra ter cachorro. Mano, é longe, hein. É lá do outro lado ainda. Bora, tio. Tem umas casas que não tem nem portão aqui, pai. Bagulho louco. Com a passada, eu já cheguei aqui. Mãe, cadê eles? Cadê eles? Mãe, me assustou. Cadê eles? Lá no fundo. Lá no fundo? Lá no quartinho. Na salinha. Eles estão aqui ou ali? Lá ali, ali no fundo. Na outra sala. Tem essa sala e a outra. Essa não é outra. Na outra. Vem onde está o drone. Tá aqui fora. Chega, pai. Vem pra cá. Vem. Olha o carro de salafrário lá. Vamos dar um bico, dá um. Não. Que com o moleque está fazendo aqui domingo essas horas? Ah, filho. Ah. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Tem esse vídeo aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem lá. Olha o bicho ali, ó. Vem lá. Vem lá. Era pra ter pegado no dente. Você tá falando mal do fecho, tá? Não, viu? Era pra ter pegado no dente. Pega o drone aí. Vem aqui. 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 Pegou no brasil. Pegou? Pegou? Pegou. Isso. Isso. Era pra ter dar na cara do dentuz. Na cara. Tá voando ainda, bebê? Ou você quebrou? Quebrou, mano. Quebrou mesmo? Esse gramado. Olha aqui o tanto que abriu meu drone. Derrubou. É, abriu o para-cala aqui do drone. Fechei. Só de motor. Tá zero, bicho. Deixa eu ver se foi. Tá zero, pai. Quebrado. Vou quebrar todos os dentes. Pra que você vai matar. Não tem, pai. Esse drone aqui é relíquia, pai. Esse drone é um homem, esse drone. Mano, eu vou embora já. Você não vai falar? Não, nem fudendo. Dizendo que você não tá ontem. Eu sou isso. Vamos ver, mano. Ele tá falando um monte. Ah, fica quieto, paciência. Não importa. Mano, não posso nem ficar quieto. Moleque idiota, mano. Oi, mãe. Tá caído de novo. Liga o drone de novo. Ainda vai tacar de novo a cabezinha. Passa na bela, você tá cara. Vamos lá, vamos dar uma faquinha aqui no drone aqui. É, vamos colocar uma... Mô, dá pra colocar um canivete aqui, ó. E eu... O moço, eu tô na moto. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Oi. Que remédio. Olha lá. Mãe, mãe, mãe. 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 Tô parrendo aqui na frente. Mãe. 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 Tá doendo muito? Tá doendo muito? Pera, pera. Eu quero... Eu quero tirar foto. Tá. Deixa eu terminar aqui que eu já pego. Mãe, essa moto tá ligada. Deixa eu falar. Tira foto do braço dele. Deixa eu ver. Saca o celular aí. Desliga a moto, vai acabar... Essa moto... Deixa eu virar o celular. Deixa eu escrever. Ah, ei. Ah, ei. Vai, mãe. Tira foto. Tira foto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Fica vendo. Meu, dá pra ver muito. Mentira que ficou esse vergão Até onde? Não... 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 Toma, Letty Toma, Letty Vamos ver cadê mais A esse é nem nada Cadê uma dar uma roiadinha no bicho? Não, não foi nada Isso aí é frescura, né? Isso aí foi frescura Nada de... Por exemplo Se não tivesse pegando a irmã dos outros Não pare desse jeito, né? Tira a ser da cor e sai com a irmã A dorinha do... É... Nossa, ele ia pegar o meu fraco Ele está com dor na mão, velho. Vamos embora? Vamos. Segurou o chão? Olha o carabelinho. Por onde vai? Ah, não vou ter que ir por lá. Vou ter que ver o bicho. Ah, eles estão lá dentro. Vamos por baixo aqui, ó. Vai por baixo aqui. Vai lá ali. Bora. Mano, fez um vergão no braço do dia. Falei que ia arrebentar. Derrubou. Ele derrubou o energético no sorriso. Viado? Viado? Ai, desgramado. Derrubou o energético no sorriso. E eu ia pegar de volta o energético. Você fica aqui dentro de drone, viado. Vamos. Vamos lá. Aqui, pra ele. Aqui, pra ele. Mãe. Tô indo. Depois manda a foto pra mim. Tchau. Beijo. Não fala que fui eu. Tchau. Não fala. Tchau. Vamos lá. Tchau. Manda essa mulher que ir embora. Tá, filho. Tchau. Rapaziada. Cadê o drone? Esqueci. Pegamos o drone. Tão bortando. Olha a boca cachorrada. Que cachorro, hein, moço? Bora. Olha o drone recuperado, rapaziada. E ele fez o trabalho dele. Arrancou um taio do braço do menino. Boa. Mano, o vergão que ficou lá... Olha, drone. Você foi maravilhoso. É isso mesmo. Não é? Isso aí é pra não mexer com a irmã dos outros, com a filha dos outros. Não é pra medo dos outros. É, rapaziada. Bora pra Porsche. Mano, o plano foi concluído com sucesso, pai.